Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo comentarei sobre como eu faço esses vídeos com slides. Então, tudo começa assim. Primeiro, evidentemente, eu resolvo a questão antes. Eu não vou fazer aqui de improviso. Geralmente, eu resolvo a questão antes. Então, está aqui uma foto da questão resolvida. O segundo passo após eu ter resolvido a questão é fazer o quê? Bom, o texto matemático que vai aparecer no vídeo, eu gero através de um programa chamado MicTec. Isso aqui você pode utilizar para gerar textos matemáticos. Exige um certo conhecimento, mas vale a pena você aprender. Latec, MicTec. Então, esse é o programa que eu uso para gerar PDFs em que aparecem os textos matemáticos, como você observa aqui. Então, depois de gerar esses PDFs, eu dou um print screen, copio a imagem toda e vou editar no Paint. Mas eu também posso gerar figuras para colocar na resolução, no slide. Para gerar figuras, eu utilizo um software chamado GeoGebra. É gratuito e é muito, muito legal. Então, quando eu era adolescente, eu desenhava à mão mesmo. Eu usava compasso, usava transferidor e régua para fazer as figuras. Quando eu estudava matemática, quando eu era mais novo. Hoje, eu só uso GeoGebra porque é um resultado sensacional. Eu também posso gerar figuras com esse software. Aí, eu junto tudo, dando print screen e eu monto simplesmente no Paint mesmo. Então, eu coloco o enunciado da questão, aí eu monto a resolução todinha. Esses textos matemáticos que aparecem foram gerados no MicTec, que ele gera um PDF. Depois, eu copio e colo aqui e organizo com habilidades básicas mesmo de Paint. Então, é importante saber que se por acaso você não tiver conhecimento sobre o MicTec aqui, você pode também gerar textos matemáticos utilizando o Word mesmo. Ele tem uma ferramenta para você escrever textos matemáticos. Então, você pode gerar textos de matemática com o Word e montar uma imagem só no Paint. Aí, o que eu faço? Bom, depois que a imagem toda está pronta, eu vou deletando de trás para frente. A última coisa que eu quero que apareça é a primeira que eu deleto. Eu vou deletando, 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 deletando. Aí, eu vou dando Ctrl Z, que vai montando de novo o slide. Para cada slide que se forma, no início você tem só o enunciado da questão. Aí, esse, digamos, é o primeiro slide. Está aqui o primeiro slide, só o enunciado. Aí, logo em seguida, aparece mais um pouquinho do texto. E aí, depois, mais um pouquinho. Isso é quando eu vou dando Ctrl Z, que depois de eu ter deletado tudo, a imagem vai se formando de novo, não é assim? Aí, para cada trechinho que aparece, para cada novo detalhe que aparece, eu gero um novo slide. E eu vou numerando, porque aí, quando eu for utilizar o visualizador de imagens do próprio Windows, aí as imagens vão aparecer de forma sequencial, porque ele utiliza esse sistema de acordo com o nome do arquivo. Então, se eu numero os arquivos com 1, 2, 3, 4, 5... Então, esses arquivos vão aparecer nessa ordem, quando eu for utilizar o visualizador de imagens, que eu uso para poder exibir os slides, digamos assim. Aí, eu uso um software chamado a TubeCatcher, que bem aqui, você vê aqui, Screen Record. Ele serve para gravar a tela, né? E ele também serve para gravar o áudio do microfone do computador. Então, é só iniciar, você define a área, traçar a área, você define a área que você quer que seja gravada. Você também pode selecionar a pasta onde vai aparecer o arquivo gerado. Só que o áudio do computador, geralmente, é muito ruim. Então, eu comprei um gravadorzinho da Sony, mas, para fazer esse vídeo aqui, só de exemplo, eu estou utilizando o gravador do meu próprio celular. Não é para mostrar para você que você não precisa ter um gravador especial. Você pode usar o do celular e o resultado é satisfatório. Pelo menos, eu espero. Estou usando o do celular agora, né? Então, eu gravo a tela com isso aqui. Depois que eu termino de gravar a tela, grava tudo, né? Aí, eu vou editar. É aqui que eu junto o áudio gerado pelo gravador ou pelo celular com o vídeo original, porque o vídeo já é gerado com um áudio que é captado pelo microfone do computador. Só que esse áudio, geralmente, é muito ruim, porque, às vezes, o computador faz barulho e tudo mais. Então, o áudio do microfone é melhor. Então, através do Sony Vegas, eu troco o áudio. Eu boto o áudio que foi gerado pelo celular, pelo gravador, no lugar do áudio original. Dá para fazer isso. É só fazer uma sincronização. Quando você faz assim, ó. Pronto. Gera uma ondinha característica que você vai ver tanto gerada no áudio do computador como no áudio do celular. Aí, eu procuro por essa ondinha por aqui. Ela é bem característica, que, no caso, não dá para ver, porque eu já fiz, né? Então, eu encontro, eu sincronizo os áudios, eu corto, eu elimino o áudio gerado pelo computador, eu fico só com o áudio gerado pelo gravador, que é bem melhor. Aí, eu sincronizo o áudio com o vídeo, fazendo isso. E aí, eu vou editar. Na edição, eu faço com que apareça na tela apenas o que me interessa, né? Eu posso usar uma ferramenta aqui do Sony Vegas, que é Event PanCropt, eu acho. Event PanCropt. que permite que eu delimite o que vai aparecer. Então, isso é muito bom para que não apareça tudo que está na tela do computador, apenas o que me interessa. Finalmente, é isso mesmo. Depois, o arquivo é gerado, né? O vídeo... Você também pode utilizar outro editor de vídeo, né? Algum que seja livre, porque esse Sony Vegas não é. Então, você pode usar outro editor. E pronto, o seu vídeo está pronto. E não sai um vídeo muito pesado, sai um vídeo maneirinho. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!